Ao participar em São Paulo de um evento que debateu o futuro do setor automotivo e a construção de novas soluções para a mobilidade brasileira, o ministro da Economia voltou a destacar o potencial do país de crescimento e geração de renda. Inflação descendo, crescimento aumentando, desemprego. Quando nós chegamos, era 11,5%, quase 12%. Com o Covid, foi a 14,9%, quase 15%. Voltou para 14%, 13%, 12%, 11%, 10%, 9%. Nós estamos em 9,1%. Até o fim do ano, dá tempo de a gente levar para 8%. E vai ser a menor taxa nos últimos 13, 14, 15 anos. Então, o Brasil está bem, o Brasil está forte.